DG ABC Mix, oferecimento, Algure, TS Revestimentos, Reiki, Todesco. No programa DG ABC Mix de hoje vamos trazer ares orientais. Japão. De lá vem uma das artistas renomadas no mundo das artes plásticas, Tomi Otaki. Artista que chegou ao Brasil em 1936 e abraçou como seu território de criação a cidade da Garoa e iniciou seus estudos de pintura em 1952. Em 1953 integrou o grupo SEIB. Anos à frente começou a trabalhar seu interesse em serigrafia e posteriormente executou litografias e gravuras em metal. A história que começou na juventude é contada ainda com dificuldade na língua portuguesa. Eu cheguei aqui, idade de 23, estudo, estudo no Japão. Estudo no Japão? É. Logo depois de se casar e ter filho, eu não tinha tempo para aprender português sabe. Ao contrário do que a maioria de seus semelhantes nipônicos que buscam o bairro da liberdade como lugar para viver, Tomi foi na contramão e foi morar na Moca, onde a distância com seus descendentes ajudou na adaptação no país. São japoneses? São japoneses? Quase não tinha. Então teve que se aproximar dos brasileiros para aprender um... Mais primeiro, mais brasileiro. Mais brasileiro, arredondo. Até Ademir Martins. Ademir Martins? Primeiro conheci ele. Ah, sim. Dos primeiros amigos. Dos primeiros amigos, é. As obras públicas que a artista criou nos últimos anos embelezam pontos turísticos em diversos lugares do Brasil. Exemplos distribuídos pelo país não faltam, como o painel pintado no edifício Santa Mônica na Ladeira da Memória e a famosa escultura Estrela do Mar na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. A obra da artista japonesa já tem lugar em território andreense. A escultura presente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá será atrativo para o Paço Municipal. Em 2000, os anos de criatividade são lembrados e assim é lançado em São Paulo o Instituto Tomiotaki. E quem pensa que o sorriso fácil da artista, que completa 100 anos em novembro, também se reflete em suas obras se engana. O que manda no momento da criação é seu instinto. Não penso nada para pintura, outras pessoas não. O que querem fazer é fácil. Se gostar, chega. Se não gostar, não fica. Uma coisa que sempre pensava. Bom dia, vamos lá. Obrigado.